Olha, a Caixa Econômica Federal começou a pagar ontem um novo Bolsa Família. O pagamento será feito de forma gradativa, de acordo com o Número de Identificação Social, o NIS. O pagamento começou nesta segunda-feira e segue até o dia 31 de março, de acordo com o Número do NIS. Vale lembrar que o cartão e senha usados para o saque do Auxílio Brasil continua valendo para receber o Bolsa Família. O programa substitui o Auxílio Brasil e foi lançado no último dia 2 de março pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. O programa começa a ser pago, portanto, agora em março e é destinado às famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza, pagando 600 reais por família mais 150 reais por crianças de até 6 anos de idade. A partir do mês de junho, o governo federal vai passar a pagar uma adicional de 50 reais por integrante entre 7 e 18 anos de idade incompletos e mulheres gestantes cadastradas na família. Confira agora o calendário de pagamento para os beneficiários do Bolsa Família, levando em consideração o final do número do cartão de identificação social. O dia 20 de março está destinado para quem tem o cartão com final 1, 21 de março, final 2, 22 de março com final 3, 23 de março para o NIS com final 4, 24 de março para o final 5, 27 de março para o final 6, 28, final 7, 29 com final 8, 30 de março com final 9 e 31 de março com NIS com final 0. Fim do! 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 Fim do!